Meu nome é Sérgio Sanches e me sinto muito bem trabalhando com o CH Robson. No início tinha somente um caminhão, pouco a pouco fomos crescendo até chegar aos 15 caminhões. Tenho um bom relacionamento com o CH Robson, onde tem passado muitas pessoas e tenho me sentido muito à vontade e agradecido a todos. Trabalho com o CH Robson devido à facilidade de conseguir minhas cargas, fluxo de dinheiro e bons relacionamentos com os representantes. Uso a melhor tecnologia oferecida por CH Robson, Navisper. Uso o aplicativo para todas as tarefas. Tive muitas conquistas graças a CH Robson. O futuro que vislumbro de meu negócio com o CH Robson é excelente. Trabalhem com o CH Robson.